Oi maestro, tudo bem? Eu queria te agradecer por tudo, você foi super parceiro, a cerimônia foi linda, incrível, a gente adorou muito, foi super especial e vocês fizeram a diferença, as músicas estavam lindas, o Bruno disse que amou a música da entrada dele, eu também amei a da minha, foi assim, impecável, a gente tá muito, muito, muito feliz e muito feliz de ter vocês aí como nossos parceiros. O vídeo do Enzo cumprimentando os músicos, assim, perfeito, obrigada por você ter registrado isso pra gente e é isso, super obrigada, passando aqui só com gratidão mesmo, tá bom? Um beijo grande.